E aí pessoal, Deus está presente, tudo bem com vocês? Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série onde a gente vai aprender a fazer decorações lindas e sustentáveis, ou seja, lindas para o planeta. A gente vai fazer agora algumas decorações natalinas, aproveitando essa época, mas lembrando que como a gente aprende na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e vê sempre no portal Boa Vontade, o Natal de Jesus é permanente, o amor dele deve ser permanente em nossas vidas, em nossos corações, por isso também a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Poxa, se a gente pode fazer uma decoração sustentável, por que não? Amor ao planeta. Então hoje a gente vai reutilizar copos descartáveis, aqueles de plástico que a gente usa em festa, sabe? Então a gente vai dar uma lavadinha e vai transformar num pisca-pisca lindo. Então bora fazer? Bom, então o primeiro passo é cortar o papel no formato do copo. Ou você pode desenhar girando o copo, ou você pode pegar o molde que está aqui na descrição também. E eu fiquei rouca. E aí tendo o primeiro molde é só você ir copiando os outros para poder ter nas outras cores e tudo mais. E agora que a gente já tem os papéis cortados, a gente vai colocar a fita adesiva dupla face bem na pontinha. E aí a gente passa o papel em volta do copo. Só que aí ele vai ficar um pouco solto. Então uma dica é colocar a dupla face também grudada no copo para você poder colar o papel no copo. Deu para entender? Aí a gente vira o copo e na base dele a gente faz um X ou um mais, depende do ângulo. E nada a ver. Eu não gostei dessa viada. Valeu! Um X, um mais, qualquer coisa, uma bolinha. E aí a gente vai cortar com o estilete para poder colocar a luzinha de Natal. Nessa hora é só tomar muito cuidado para não cortar muito grande, porque senão a luzinha vai cair. Então corta ele pequenininho só, mesmo o espaço dela encaixar. E aí agora é só encaixando os copos, intercalando as cores, as texturas, do jeito que você achar melhor. E é um pisca-pisca que você não precisa usar só no Natal. Pode usar no seu quarto, né? Afinal aqui o nosso lema é reutilizar. Porque parece pouco, né? Ah, é só aqui, 10 copinhos. Mas se cada um reciclar 10 copinhos, muito menos lixo para o planeta, né gente? Se vocês quiserem até saber mais sobre isso, tem um link aqui, numa matéria do portal, que fala que cada copinho demora aproximadamente 400 anos, gente, para se decompor. É muito tempo. Então vamos fazer a nossa parte e lembrando sempre das orientações de Jesus, que ele nos deu vários alertas em seu Evangelho, em seu Apocalipse. Nos lembrando, né? Nos alertando, nos orientando em relação às nossas posturas, porque elas influenciam diretamente no nosso futuro. Então é isso aí, gente. Esperamos que vocês tenham gostado dessa ideia. E vamos viver o Natal permanente de Jesus, que é viver esse amor em cada detalhe, na confraternização com a família, que a festa seja linda, sem exageros, sem desperdícios, vamos agir com amor pela humanidade. Então se você gostou, se inscreve no canal, se inscreve agora, dá um like no vídeo, deixa aí seu comentário e viva Jesus! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend